Eu vi aqui um comentário, nosso canal do YouTube, do Edson Rita. Ele falou assim, muito legal o que a Raquel expressou, os ciúmes. E a Raquel estava fazendo uma sinalização, tinha um cachorrinho fazendo algo mais ou menos como eu fiz aqui agora. É muito legal essa sinalização dela. Edson, muitas vezes quando nós ouvintes vemos esse tipo de sinalização feita por uma pessoa surda, dá uma sensação de que só os surdos conseguem fazer. Você viu aqui que não, uma pessoa ouvinte como eu e você podemos fazer também. Lá no nosso canal do YouTube, inclusive, tem a sinalização de incontáveis alunos nossos que saíram do zero na Libras ou que estavam tentando aprender Libras há muitos anos e se tornaram fluentes, sabe? E eles faziam sinalizações incríveis assim em Libras. Então, não precisa ter ciúme não. Agora, o que você realmente precisa realmente é de encontrar o caminho certo para você aprender a Libras, para você, na verdade, não é aprender. A gente fala aprender, mas aprender Libras não funciona. Mas eu vou falar mais sobre isso lá no evento O Fim da Libras de Mentira, que está acontecendo esses dias agora. Lá você vai descobrir também como que você pode se tornar fluente em Libras em oito semanas. E, já te aviso, viu? Nas duas primeiras semanas, mais ou menos, você já vai ser capaz de fazer esse tipo de sinalização que a Raquel fez aí no vídeo e que você ficou tão impressionado. Então, eu vou... Eu vou...